Mais um acontecimento impressionante do mundo selvagem, onde um cervo enfrenta um grupo de cães selvagens. Antes de tudo, vamos buscar entender como esses animais chegaram a essa situação e como ela irá terminar. O sambar, cervos unicolor ou russa unicolor, é um mamífero herbívoro da família dos veados. É um animal solitário das florestas tropicais e subtropicais. É um angulado grande e robusto que pode pesar entre 185 e 260 quilos. Os machos possuem longos chifres, enquanto as fêmeas têm um crânio mais fino e leve. Na época do CIL, as fêmeas se reúnem em pequenos rebanhos de até 16 indivíduos. A gestação do veado sambar dura cerca de oito meses e nasce apenas um filhote por vez. E dessa vez, essa mãe cervo precisou ser valente para defender o seu único filhote. Essas imagens incríveis mostram o momento em que um grupo de cães selvagens começam a atacar um pequeno filhote de cervo que acabou de nascer. Enquanto a mãe desesperada tenta de todas as formas afugentar os cães e proteger o seu filhote, o pequeno que ainda não consegue nem se levantar sofre diversas mordidas dos cães. O bando cerca os veados e revezam os ataques, deixando a mãe cervo completamente atordoada. Diante dos ataques brutais, a mãe cervo se vê encurralada e não tem outra alternativa a não ser fugir e deixar o seu filhote lá para morrer. Esses cães selvagens são terríveis e não iriam deixar uma oportunidade dessa passar. Uma presa fresquinha e sem oferecer resistência não é todo dia que se encontra.